O assunto é autoestima e como já dizia a musa Sim, um cabelo bonito valoriza a mulher E ter as madeixas lindas dá um trabalhão, sem falar no preço Por isso vamos fazer essa reportagem em um salão bem popular Encontramos Kenny na Iputinga, a rainha do mega hair A aplicação de mechas que alongam e dão mais volume aos cabelos Ela criou uma técnica própria Botei um CD porque não puxa o cabelo da cliente e ela não sente dor Eu fazia com grande, aí encontrei o pequenininho, aí achei melhor o CD pequenininho E de nozinho em nozinho, mechinha por mechinha, Kenny levanta a autoestima de qualquer mulher Meu cabelo era muito estragado, aí eu tive que cortar Aí a solução foi botar o mega para ficar maior O que é que mudou? Mudou tudo, eu passava, o povo ficava olhando Aí parece que os homens comem cabelo A aplicação com Kenny custa 150 reais Mas a cliente ainda precisa comprar o cabelo Os fios devem ser naturais Se dói? Dói, assim uns três dias dá uma dozinha no cabelo A cabeça mais passa E aí a manutenção também, é lavar, hidratar, é a mesma coisa no cabelo normal? Normal, tem que hidratar, é o que tem que hidratar mesmo, tem que lavar Isso não, é tudo... É seu cabelo agora? É seu cabelo, só tem que ter cuidado quando for pentear, né? Porque tem que pentear com cuidado para não puxar, não arrancar Há também outras técnicas para aplicação, dependendo das características do profissional As mechas podem ser coladas, costuradas O que não deixa de ser uma agressão para os cabelos originais Por isso dói mesmo Quem também passou três dias de sofrimento em prol da beleza Foi a Giovanna Antonelli Ela alongou as madeixas para interpretar a delegada Elô da novela Está uma rasa, não tá? Minha camisa preta Chegou pra avalar As ex-empreguetes, Thaís Araújo e Leandra Leal São outros exemplos Elas fizeram o maior sucesso Minha colega quis botar a pique no cabelo dela Eu sou o extra que era da parcela As filhas da patroa, nozenta e entojada Só sabem explorar, não vale nada Minha orgulha Estreio